E aí, galerinha, de boa? Vamos dar um... vou ter que dar uma saída agora Entregar um envelopes Pra ajudar uma pessoa lá E... E vocês como é que estão aí? Curtiram o último vídeo? Nossa, eu vou espirrar, cara O último vídeo aí que eu fiz, na verdade, né? Que foi do... que eu postei hoje, né? Em si Esse aqui eu não sei quando que vai pro ar ao certo Mas eu postei hoje esse vídeo É... do Azira Falando sobre... Sobre não, né? Eu indo encher os pneus e tudo mais Agora vamos dar uma saídinha comigo Ô, orgulho, hein, ó Tem que encher E deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver Dá gosto de ver, mas... Dor no bolso também É foda, cara É só parar aqui, galera Depois tem uma novidade pra contar pra vocês Tá? Deixa eu responder, meu amigo, Diego Salve pro Diego, eu, Tripst Editor Meu editor aí agora É isso aí, Diego É o que eu falei pra você, cara É... Ninguém trabalha de graça, meu brother Aí... A gente vai tá fazendo o que gosta Isso aí, mano Isso que importa, beleza? Então, qualquer coisa aí Só me dá um toque Eu tô na rua aqui agora Mas... Depois você me dá um toquezinho Qualquer coisa Demorou? Falou pro você, mano Tô gravando o vídeo aqui Acabei de mandar um salve pro você Falou É, galera Agora tá ficando segurança aqui, ó Esse cara tava saltando direto Essa porra O que eu ia fazer, cara? Eu até esqueci Ah, eu ia ver se dava pra ver, né? Não sei se conseguiriam ver Não sei se vocês vão conseguir ver Quer ver? Ai Ó Vou mostrar pra vocês Certinho Ó Quer ver? Nossa A tanquezinha estalando Adoro Ó o consumo dele, cara Tá bom Estou Feliz Com o consumo Beleza? Vou guardar o celular aqui É isso aí Deixa eu ligar o ar aqui Porque ninguém é de ferro Esqueci E... Olha É um Prisma zerinho, ó Pagou 2x0 igual o do meu Ó, zerinho Ó, que cor bonita, cara Caramba Gostei da cor, hein Uma cor nova aí dos 2016 Legal Gostei Muito bacana Foda, cara Hoje eu fui ver na Prisma Tá 62 pau, cara Top Com 30 mil Vocês compram 2 desse aqui Do Azira Coloca, sei lá Pra fazer Transporte de casamento Você ganha até uma grana Só dando uma ideia Pra vocês terem uma noção Tá ligado Tipo, você pode ainda ganhar grana Com um carro desse aqui Isso aqui é foda, cara Tá caro, velho Os carros hoje em dia Os 0km estão muito caros Não dá, velho Complicado, hein, né, brother Oxi, taxista Oxi Aqui a gente vem e faz assim, ó Os caras estão ali, ó Sacou? Aí a gente vem, ó Vai por aqui, ó Só cortar por aqui, ó Entendeu? Melhor do que ficar Atrás ali, empecilhado É isso aí O que vocês acham, galera? Tô fazendo mais aí Dia a dia, né, tá ligado? Os carros Não torcei muito tempo Pra avaliar alguns carros À medida do possível Eu vou avaliar, sim Aí é isso aí Ah, o Carlos O Carlos Matheus Perguntou no último vídeo Que música era aquela Dos 6 e 40 e poucos É essa aqui, ó Vou pegar o nome no ato Aqui pra você É do Seal Não sei se vocês conhecem Alguém que curte aí Galera mais das antigas Eu acho que vai curtir Quer ver? Seal, quer ver? Ó Life on the Quer ver? Que tava tocando É Life on the Alguma coisa É do Seal S-E-A-L Seal É Life on Life, né De vida On the Não sei o que Tem um resto ali Que eu já não sei Depois a gente descobre Só colocar aí no YouTube Vai aparecer Mas é isso aí, pô Eu vou lá Levar uns negócios lá E depois eu acho que eu volto Pra falar com vocês De novo Abraço Vamos lá